Fala galera, Sargento Rock1967, esse é o Momento Nos Nerds, quarta-feira, depois do feriado de Tiradentes, ninguém tá banguelo, graças a Deus, mas olha só, todo mundo bem, de preferência com uma lavada, se cuidando ainda de covid e coisa mais, sabem e lembrem disso. O que vocês estão vendo aí na tela não é do Momento Nos Nerds, não é uma notícia, é um vídeo do YouTube que a gente produziu na Academia Xbox, o pessoal da academia produziu, quer dizer, os integrantes da academia produziram essa ideia e fizemos o vídeo em conjunto para ficar essa coisa bacana que vocês vão ver agora, depois eu volto com as notícias. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido. Bom, agora vamos às notícias, tá aí ó, pra vocês, Xbox Game Pass para PC. Xbox Game Pass para PC é beta, é experimental, eles ainda estão testando a fórmula perfeita. Se você é assinante do Xbox Game Pass Ultimate, você também tem esse junto com o Game Pass e junto com a Gold, tá? É só pra esclarecer. Tá aí ó, tem vários jogos que estão chegando esse mês, Deliverous Tumon, Gato Roboto, Gear Tactic, HyperDocs, vários jogos, vocês podem vir aqui e dar uma olhada e conhecer um pouquinho mais de cada jogo. Triger Hum, o Hero Shooter brasileiro chegou, foi lançado, a gente estava falando do beta, que estava no beta final, beta final, que estava saindo, e tá aí ó, tá aí o jogo foi lançado, você pode jogar. Ah, eu podia estar jogando já, porra, perdi, por quê? Porque você não clicou no sininho, tá? Babiaga, Babiaga vai aterrorizar os deuses no Smite, é Babiaga, não, é o Joe Ike, tá? É a Babiaga mesmo, é a bruxa Eslovena, que tá atacando os deuses, é mais uma entidade mística que vai atacar no Smite, que é o Beta Ground of the Gods, o campo de batalha dos deuses, tá? Ó, o Red Kennedy já jogou hoje pelo campeonato de CS Golds, é o Road to Rio, tá? Que é o campeonato que está decidindo quem vai participar do Rio Major 2020, o Red Kennedy, se eu não estou enganado, jogava hoje de tarde, já jogou, jogava no meio da tarde, e eu perdi a partida, que é pior, esqueci, tá bom, estava fazendo as notícias aqui para vocês verem hoje. Cabum, tá? Estava em oferta na segunda-feira, se você não viu porque você perdeu, você perdeu porque você não clicou no sininho, se você tivesse clicado no sininho, você não tinha perdido, tá? Na verdade, não é na segunda-feira, é hoje, a segunda edição, hoje, tá rolando 24 horas, eu acho que acaba meia-noite ou amanhã de manhã, que compensa, né, aquela vitória, ninguém sabia ontem, começou hoje de manhã, acaba amanhã de manhã, ok? Mas dá uma olhada aí, tá? Você não pode perder, ó, já podia ter comprado, ó, tem que clicar no sininho, lembra de clicar no sininho. PUBG, temporada 7, transviquem de reformulada, é isso aí, como a gente já tinha falado aqui, antes, a gente vai avisando aqui que já saiu, tá? Já está disponível, está chegando no dia 28 de console, tá? Já está disponível no PC, as novidades de PUBG 7.1, que é o weekend com mais onda de frio e trens rodando o tempo todo no cenário, vai que dá para pegar um trem no PUBG? E aí, de repente, atirar alguém passando no trem? Bom, vamos ver, né? Aí, ó, Monstrum ganha data de lançamento, ó, a Soedesco e a Dinky Fish, tá? Fizeram aí a data de lançamento de, anunciaram a data de lançamento de Monstrum, o Survivor Horror, que eles vão estar lançando para todas as plataformas, e já foi lançado no PC. E olha só, Call of Duty Mobile está fazendo o campeonato mundial, o World Championship 2020, 2020. E se você é ranqueado, tá? Ranqueado com o ranking veterano ou mais alto no multijogador do Call of Duty Mobile, você pode participar do torneio que vai dar até 1 milhão de dólares em prêmio. Se você, como ganhador, fatura uns 250 mil, já é um negoção para quem está jogando no celular, ali, esperando a hora do dentista. Mas isso você tem que ser bom, porque você tem que ser ranqueado, tá? Se você não viu essas notícias quando elas saíram de segunda-feira para cá, é porque você não clicou no sininho, clica no sininho, que coisa mais chata, você quer toda hora falar, clica no sininho, 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 esse disco é ranhado. E sigam a gente, Instagram, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, tá? Na live, no Mixer. Bom, procura a gente, somos os nós nerds. Valeu, obrigado, até amanhã, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, foi rapidinho, pouca notícia, semana tá um pouco devagar, mas tudo bem, acontece. Valeu, galera, beijos, eu fui!